Se na adolescência você era apaixonada no John Bon Jovi, sonhava em ser uma das Spice Girls, mas não tinha talento nem pras chiquititas, se hoje em dia é pra perder meros dois quilinhos, precisa passar fome por um mês, ou treinar como se não houvesse amanhã, e se tiver maturidade pra tacar o foda-se nisso tudo, porque sabe que é uma baita gostosa e dona de si. Seja bem-vinda ao maravilhoso mundo das Balzacs. Comigo, Kalina Sabino. E eu, Luna Chiapeiro. Olá, Balzacers! Maravilhosa! Décimo segundo episódio da primeira temporada de Balzacs Podcast, eu não acredito. É o último da primeira temporada. A segunda está por vir. Sim. E é um misto de sentimentos, de satisfação, até um pouquinho de... Ai, meu Deus! É, amiga. Porque tem um discípulo, né? É, e é uma alegria. Temporada. Exato, porque a gente está feliz demais com tudo que aconteceu, que fluiu nesse podcast, mas ao mesmo tempo, encerramentos de ciclo, deu aquela pinicada no coração, né? A gente vai voltar em breve. Maio, maio está aí. Inclusive, maio é o mês do meu aniversário, dia 2 de maio. Aceito pics, aceito presente, aceito viagens para fora do país, o que vocês quiserem. Eu só não aceito mais boleto, por favor. Chega disso. Chega, chega. Chega. E, ó, se inscreva no nosso canal, por favor. Ajudem as Balzacs, porque se vocês se inscreverem, você não quer o sininho, né? Sininho, ativem o sininho do YouTube, porque aí vocês recebem notificação. A gente vai continuar publicando cortes e outros materiais nesse período onde a gente vai elaborar a segunda temporada. É isso aí. E hoje, a entrevistada para fechar com chave de ouro é quem, Luna, quer ter? Gente, essa mulher é maravilhosa. Eu nem acredito que a gente conseguiu trazer ela para cá. Internacional, viu? É internacional. Hoje nós recebemos ela, que é especialista em neurociência, autora de best-seller, biomédica e criadora do método da educação neuroconsciente. Uma das brasileiras pioneiras em unir uma abordagem científica à educação dos filhos. Se você já é mãe, senta aqui que lá vem história. Mas se você ainda não é como a gente, vai abrir sua mente para entender melhor algumas emoções. Ela fala para todo mundo. Não bastasse tudo isso, ela provou que é possível virar mãe e trocar de carreira no auge dos trinta e poucos anos. Hoje ela vai explicar por que acontece o que acontece na infância, fica durante a vida inteira. Vocês estão preparadas para mergulhar nesse universo? Seja muito bem-vinda, Thelma Abraão! Obrigada! Obrigada, gente! Estou super feliz também de bater esse papo com vocês. Eu acho que é sempre bom poder levar essa mensagem mais longe, ainda mais quando a gente fala de mulheres. Mulheres que estão aí na faixa dos trinta, depois dos trinta, às vezes ficam nessa dúvida. Meu Deus, será que eu vou ser mãe? Será que eu não vou? Será que eu quero? Será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? É tão importante a gente olhar para a nossa história de vida para chegar nesse lugar, de tomar uma decisão. Sem dúvida. Inclusive, Thelma, a gente tem esse receio de ser mãe, Luna e eu não somos mães ainda, mas um dos principais medos realmente é sobre a educação. Porque nós, balzaquianas, as mulheres acima de trinta anos, acredito, na nossa época lá atrás, a gente costuma dizer que a nossa educação era mais raiz. Então, assim, eu, pelo menos eu, levei umas cintadas do meu pai naquela época, que era normal, uns puxão de orelha da minha mãe. Não voou a vaiana, faltou voar a vaiana, mas o resto aconteceu. E era considerado normal isso. Era estranho o pai que não dava um puxão de orelha, não dava um tapinha no bumbum do neném. E hoje, com o tempo, essa educação foi se modificando, foi mudando. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Isso influenciou? Eu, né? Que levei um certo estapa nas nádegas. Isso influenciou na adulta que eu sou hoje? Será que eu sou mais agressiva por isso e eu sou um pouquinho? Não existe uma resposta... Não posso falar sim ou não. Porque nós somos frutos de uma história de vida. E essa história de vida não é apenas o que aconteceu com você. É como você interpretou aquilo que aconteceu com você. Então, vamos supor que você tenha três irmãos. Todos foram criados no mesmo ambiente, com os mesmos pais, vivendo as mesmas experiências. Nenhum é igual ao outro. Certo? Por quê? Tirando a personalidade que cada um tem a sua, cada um vai interpretar aquele fato de uma forma muito pessoal. Então, se eu chegar para você e seus irmãos, por exemplo, para falar sobre como é que foi para você lá, aquele relacionamento com a sua mãe durante a infância. Um vai falar, ah, eu me dava super bem com a minha mãe, nossa, eu adorava o jeito da minha mãe, minha mãe isso, aquilo. O outro vai falar, ah, meu Deus, não, eu não consigo me entender com a minha mãe, ela não me compreende. E o outro, entendeu? Ah, não, eu achei que foi ótimo, minha infância foi maravilhosa. Então, não é bem o que aconteceu. É como você interpretou. E como isso impacta as crenças que você tem sobre si mesma e sobre o mundo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nessa relação, ou com o seu pai, com o seu pai, né? Seu pai era um homem, vamos supor, que bravo, te dava sentadas, te batia. Você pode associar isso ao amor. Meu pai me ama e me bate porque me ama. Isso é amor. Mais tarde, quando você cresce, vai arrumar um namorado, e esse namorado vai ser desrespeitoso com você. Quando você não fizer o que ele quer ou acha certo, ele pode, de repente, ser agressivo, te bater. Você achar que isso é amor. E permanecer numa relação tóxica, se sentindo mal e culpada por tudo que está acontecendo, porque a criança, quando erra e apanha, o que ela sente? Culpa. A culpa é minha. Eu errei. Então, meu pai está me batendo porque eu mereço, porque eu fiz algo errado. Então, você percebe como que essas narrativas de vida impactam as nossas escolhas como adultos? A maioria das mulheres que hoje estão em relacionamentos abusivos, quando você vai olhar a história de vida dela, existiu abuso físico, abuso emocional e até abuso sexual durante a infância. Então, a violência, ela nunca deve ser um caminho de educação. Educação e violência não combinam. Todo relacionamento humano precisa ser pautado no respeito mútuo, tanto de pai para filhos, quanto entre amigas, no trabalho, num relacionamento conjugal. E esse é o maior desafio para a nossa geração. Mas como, Thelma, como que isso é possível? Todo mundo, assim como você falou antigamente, tomou uma sentada, um tapa e está tudo certo. A questão é que o abuso, ele vai muito além de um tapa ou uma sentada. Existe, por exemplo, o abuso emocional. E ele é um abuso invisível. Ele causa dores invisíveis. Um exemplo, pais que criticam muitos filhos, que humilham, que julgam, que comparam. Todos os dias, sabe? Todos os dias. Aquilo vira uma ferida aberta. Essa criança passa a acreditar que não é boa, que não é amada, que ela tem que ser perfeita para o pai e a mãe gostar dela, ou então achar sempre que os outros são melhores. Sabe aquela coisa? Ah, a sua prima passou no vestibular, você não. Seu irmão, né, ele não faz mais xinacame e você faz. Tem muitos pais que agem dessa forma por falta de recursos. Então, se a gente olhar para a nossa geração, dos nossos pais, dos nossos avós, eles fizeram o que podiam com o que sabiam. Por falta de recursos emocionais. São pessoas que tiveram inteligência emocional, educação emocional? Não. Imagina alguém, nossos pais, inteligência emocional, simplesmente, estou com raiva, vou explodir. Estou com raiva, vou gritar. Ah, você não fez o que eu estou mandando? Tapa. O que é mais fácil? É bater a agenda automática no impossível ou parar. Opa, deixa eu lidar com a minha raiva. Essa raiva é minha, eu estou frustrado com o meu trabalho. Não vou descontar essa raiva do meu filho. Ele é uma criança, está aprendendo, está em desenvolvimento. Percebe? Por isso que dizem que a nossa geração, só para complementar, é a geração da terapia para tratar os problemas dos pais. Exato. Que descontaram na gente e hoje a gente trata deficiências que os nossos pais tinham emocionalmente. Foda, né? Então, eu falo que a gente tem que se reeducar. Nós não recebemos educação emocional, mas a gente deve se reeducar, porque nós somos adultos. E a nossa geração tem acesso a conhecimentos que as pessoas do passado não tiveram. Imagina, a neurociência avançou muito recentemente. Claro, nos Estados Unidos já existem vários estudos sobre consequências de trauma, de agressividade, de abuso na infância. Há mais de 40 anos já tem vários cientistas que estudam, grandes médicos que estudam. Aqui no Brasil é tudo muito, muito, muito novo mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre essa visão que os pais de hoje têm em relação a essa mudança de conhecimento e na forma de agir e comparar com o passado? Porque olha só, o que é importante aqui? Quando a gente vai falar em educação neuroconsciente, que é você compreender o desenvolvimento do cérebro humano, por exemplo, a gente sabe, né? Hoje sabemos que uma criança, ela nasce com um cérebro imaturo. Então, aquela história que o povo manchava antigamente, ah, meu filho é terrível, menino de dois anos, ele está fazendo este propósito para me atacar. Então, o que a gente acreditava? Que essa criança pensa e raciocina, certo? Não é verdade. A ciência já provou. Não tem como uma criança raciocinar os dois anos de idade, porque o córtex pré-frontal, que é a parte que está ligada ao raciocínio, a consequência das nossas atitudes, a pensamento lógico, ela só começa a se desenvolver por volta dos quatro anos de idade. E vai terminar de desenvolver depois de duas décadas de vida. Então, não tem como uma criança de dois anos agir de forma proposital para atacar o pai e a mãe. Então, eu falo que a raiz da violência contra o filhote da nossa espécie está na falta de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. A partir do momento que eu entendo, puxa vida, essa criança, então, ela está fazendo isso por quê? Porque ela tem um cérebro imaturo, ela não sabe lidar com a frustração, ela chora por causa disso, ela não tem condições de se autorregular, de lidar com o que ela sente, ela precisa de um adulto para ajudá-la a se acalmar. Agora, como é que esse adulto vai acalmar ela, se esse adulto também não sabe se acalmar? Esse é o ponto, porque a gente vê muito, uma criança fazendo birra e fala, ó lá, a mãe não... A culpa é da mãe, não educa. Não está educando bem. E é o que você está falando, o importante são os adultos tomarem posse de tudo isso para poderem conduzir essas crianças de uma maneira que eles já têm condições neurológicas para isso. Quem é o adulto, certo? O adulto somos nós. Nós temos condições de usar a nossa parte cognitiva, de usar o nosso córtex pré-frontal, raciocinar, pensar nas consequências das nossas atitudes. A criança não. Então, eu preciso desenvolver habilidades emocionais que nós não tivemos lá atrás. Nós viemos de gerações como? Impulsivas, não é? Está com raiva do namorado, grita, bate o telefone na cara dele, termina. Não para para pensar. Sim. Espera aí, vamos esperar a raiva passar, depois a gente conversa, né? Sim. Porque a gente não aprendeu a lidar com o que sente. E isso tem a ver com a educação emocional, que é uma habilidade necessária para o sucesso em qualquer área da vida. Não só nos relacionamentos conjugais, entre pais e filhos, mas para tudo. Então, desenvolver esses recursos, aprender a entender o que sente, lidar com a própria raiva, é fundamental para quem quer ser pai e mãe, gente. E o que você pode falar agora para alguém que já é mãe, ou para Balzacs como eu e Ká, que ainda não somos? Desenvolver essas habilidades emocionais. A gente imagina que não seja fácil, porque quando uma criança começa a fazer birra, muita manha, é isso, a gente explode e tende... E você fala, como eu vou conseguir lidar com isso? Então, o que você poderia recomendar a você, especialista no assunto, para desenvolver essas habilidades emocionais no adulto? Eu vou responder isso aí com a minha própria história. Tá. Eu até aos 35 anos de idade, eu falava, gente, eu não vou casar e não vou ter filhos, isso não é para mim, não é para mim, não consigo. Porque eu tinha... Na minha infância, minha mãe brigava demais comigo, entendeu? Nossa, era muito difícil minha relação com ela. Eu falei, gente, não quero ser mãe, porque a minha experiência não foi legal, assim, durante a infância, né, com ela. Então, quando eu comecei a entender que eu podia fazer diferente dela, que eu não precisava exatamente fazer como foi a nossa relação, que podia ser diferente, eu falei, opa, quem sabe então, né, eu posso me tornar mãe. Mas eu era aquela mulher, gente, por exemplo, eu entrava no avião, aí tem lá, eu viajava muito a trabalho nessa época, tinha um bebê chorando, eu falava, meu Deus do céu, ainda bem que eu escolhi não ter filhos, porque eu não ia aguentar. Você se identifica, Luna? Eu acho que todas as mulheres solteiras... Eu não sentei perto desse bebê no avião. Eu não sei o que eles falarem, não acredito que tem uma criança hoje. Mas eu vou te falar uma coisa, o teu cérebro muda totalmente depois que tem um filho, gente. Ai, que boa notícia. Isso aí, isso não existe, entendeu? Você ouve um bebê chorando, você quer pegar no colo, até o bebê dos outros, sabe? Hoje o bebê tá chorando no avião, dá vontade de chegar pra mãe e falar, posso te ajudar? Deixa eu segurar ele pra você descansar um pouco, né, pegar uma mala ali em cima. Então, cara, o teu cérebro muda. Tanto é que eu penso muito assim, perdoe uma mulher solteira que fala coisas sobre a infância, porque ela não sabe, entende? Então, assim, não tem que ficar com raiva, né? Tem gente que fala, ai, aquela mulher falou que isso e aquilo, que não quer ter filho, que criança mal educada, ela não foi mãe, entende? Então, ela não tem essa noção. Mas pra mim, a minha experiência foi, quando eu me tornei mãe, eu ainda tinha aquele pensamento também, gente, tem que bater, tem que fazer tudo isso que ensinam, tem que gritar, tem que dar tapa na mão, tem que dar tapa na bunda. Quando eu comecei a praticar isso, a minha vida virou um caos. Meus filhos pequenos. E eu comecei a me questionar, tipo, isso não pode estar certo. Será que ninguém percebe que isso não tá certo? Que isso não é bom? Porque isso me doía, fazia os meus filhos chorarem mais, e o problema só piorava, porque um choro que ia durar cinco minutos, se eu pegasse no colo, durava quarenta. E eu durona lá, não, eu tenho que chorar, né? Aquelas vozes ecoando no meu ouvido, né? De mãe, de bisavó, de vizinha, de... Todo mundo, né? Eu tenho que ser duro, tenho que bater, tenho que castigar. Eu entrei num conflito tão grande, porque eu sentia que aquele não era o caminho certo. Então, quando eu comecei a ler, estudar, fazer cursos, e buscar o caminho da neurociência, eu encontrei todas as respostas que eu precisava. Então, quando a gente fala em se reeducar, o primeiro caminho é entender como foi a sua infância. Quais são os padrões herdados da sua infância que impactam hoje a sua vida? É mais uma tomada de consciência. Começa a reparar nos padrões repetitivos que existem. Todo mundo tem. Pega lá a sua vida da adolescência até hoje. Os seus momentos de dor são padrões repetitivos. Seja sempre terminando com um namorado, seja sempre, ou então, brigando com as amigas, seja arrumando conflito aonde não existe. Entende? Todo mundo tem algum tipo de padrão que você precisa reconhecer e entender da onde veio isso. É você, de fato, querer se entender. Porque a tomada de consciência é o primeiro passo para a mudança. Você não vai mudar algo que você acha que está bom. Então, a primeira coisa é você falar puxa, eu preciso mudar isso. Nesse caminho, você vai poder ler, você vai poder estudar, você vai poder fazer terapia, começar a ligar os pontos para ressignificar a tua história. Vou dar um exemplo. Eu poderia, por exemplo, ficar preso o resto da minha vida com essa mentalidade. Ai, não, minha mãe brigava comigo. Não foi legal, né? Ela me castigava. Eu tenho traumas de criança porque foi muito terrível para mim. E poderia ficar com esse pensamento o resto da vida e nunca experimentar a maternidade. Mas eu escolhi olhar para tudo isso. O que eu fiz com a minha história de vida? Olhei para o meu passado, para os meus pais, entendendo que eles me deram o que podiam com o que sabiam. Se eles soubessem o que eu sei hoje, provavelmente eles teriam feito diferente também. Então, é uma escolha, entende? É quebrar um ciclo. É olhar para trás com gratidão, entendendo que aquela é a sua história e que te trouxe até aqui e que ela merece o seu respeito, né? Ela merece toda essa gratidão e você fala, a partir de agora eu escolho fazer diferente. Então, sim, você pode ser mãe, você pode ser uma mãe, se tornar uma mãe amorosa, uma mãe compreensiva. Você vai poder se tornar quem você deseja ser. Só que como é que a gente faz? Vai ter que treinar habilidades que a gente não teve antes. É isso. É igual treinar um músculo. Muito. Depois de sua mãe. Sendo mãe. Eu fiz isso em pleno voo. Eu peguei um avião e aprendi a pilotar esse avião em pleno voo, gente. Então, eu acho que quem tem a oportunidade de começar esse autoconhecimento antes também ajuda. Eu comecei antes, né? Antes de casar. Na verdade, eu já estava em busca desse autoconhecimento há muito tempo. Fazendo cursos, lendo, terapia. Mas aqui, quando o filho nasce, aí o negócio vem para... É na veia, assim, sabe? Uma coisa biológica. Intensa. Você tem bem mais que a gente. Mas, Thelma, como então, assim, né? Você está falando do lado da mãe, do lado do pai, do adulto. Como você se preparar para ter um filho, para lidar com essas situações que uma criança é uma criança, né? A gente tem que entender que é um adulto. É um adulto, uma criança, uma criança, né? Separamos aí os humanos. E aí, Thelma, a aluna falou da criança bienta, né? Da criança que está ali chorando, da criança que não quer obedecer, da criança... Como, então, lidar com essa criança? Como, então, fazer essa criança entender que aquilo que ela está fazendo não é adequado? Por exemplo, a gente viu que teve uma moda aí, né? Recentemente, até, de programas realities de babás. Que a criança fez alguma coisa de errado, ah, leva para o cantinho do castigo, tem quatro anos, fica quatro minutos lá, pode estar esperneando a criança, deixa a criança lá. Ou, assim, a criança. Ah, a criança dorme comigo na minha cama toda noite, eu não consigo deixar ela no berço porque ela chora. Insiste, deixa essa criança chorando até cansar de chorar e ficar rouca. Tá. É certo isso? Bom, você falou de várias coisas aí, né? Eu acho que tem três perguntas, calma. Ai, meu Deus. A primeira foi como lidar com uma criança, como fazer ela entender, como fazer a criança entender que aquilo que ela quer errar. Às vezes, a criança não vai entender. Não tem como ela entender, porque ela não tem como entender ainda, que, por exemplo, atravessar a rua, o carro vai matar ela. Uma criança de dois anos, ela não tem condição cognitiva de entender o que é um carro, né? O que esse carro vai fazer comigo? Então, você não tem que tentar explicar, você tem só que proteger ela. Proteger o ambiente, fechar o portão de casa para ela não correr para a rua, não é responsabilidade dela. Alguém tem que cuidar dela, certo? Então, por exemplo, fogão, né? Você vai deixar o fogão com gás desligado, você tem que tomar alguns cuidados quando você tem filho pequeno em casa. Não esperar que a criança tome esse cuidado, porque ela, se você tiver uma piscina e não tiver um adulto perto, a criança cai e morre afogada. Então, não espere que ela entenda. Ela vai entender com o tempo, né? O passar do tempo, com o amadurecimento do cérebro, e também com o modelo e o treinamento que essa criança vai recebendo em casa. A gente aprende muito, por exemplo, pelo exemplo. Não é tanto o que eu falo, é mais o que eu faço. Se eu falar para o meu filho, ai, come esse prato de verdura, de brócolis, e eu só como doce, não vai fazer sentido para ele. Ah, mas você está comendo doce, eu também quero doce. Então, a gente tem que ser esse exemplo. Acho que esse é o maior desafio da maternidade, ser pai e mãe, é você se tornar quem você quer inspirar para o seu filho. E aí vem uma segunda pergunta que você fez sobre levar a criança para o cantinho do castigo. Quem é que faz isso? Quem não entende a biologia humana? Não entende a biologia da criança. Vamos lá falar um pouco de cérebro, então, gente. Primeiro, existe uma função executiva que se chama controle inibitório. O que é isso? É uma habilidade de controlar os meus impulsos. O adulto consegue. Vamos supor que você está morrendo de fome. Você chega na casa da sua amiga e tem lá uma bandeja cheia de comida. Você não vai chegar lá e avançar na bandeja. Você está morrendo de fome, mas você sabe que, de repente, tem a hora certa, você vai esperar ela te oferecer. Você está se controlando. Porque você tem a habilidade cognitiva de fazer isso. A criança não. Então, ela age por impulso. E o pai e a mãe que não entende isso, faz o quê? Bota ela de castigo. Por ela estar agindo de forma biologicamente correta. Ela foi programada, sim. Então, esperar da criança um comportamento que ela não pode ter, é terrível. Porque daí você vai ficar castigando ela por algo que ela ainda não é capaz de ter. Então, por exemplo, levou esse menino para o cantinho do castigo. Por quê? O que ele fez? Ele deve ter errado, cometido erros naturais do processo de aprendizado. Ele não quis emprestar o brinquedo para o amigo. Ele não quis esperar a vez dele para algo. Então, são habilidades que a gente precisa treinar essa criança. E não esperar que ela nasça pronta. E quando você castiga, o que acontece quando a gente castiga? Primeiro, ela vai chorar e vai se sentir ali abandonada. O que o cérebro faz? Sente uma ameaça. Quando a gente entra em ameaça, a gente liga o nosso sistema de luta ou fuga do corpo. Isso significa que a gente para de pensar. A gente entra num modo de sobrevivência. E nesse modo, a gente age por defesa. Então, você vai. Ou lutar, brigar com alguém. Ou fugir. Então, essa criança quando começa a chorar, ela está se sentindo desesperada e abandonada. Meu Deus, alguém me deixou aqui nesse canto sozinha. Ela não vai aprender. Porque aprendizado está ligado à segurança. Segurança física e segurança emocional. Só assim o meu córtex pré-frontal vai estar pronto para receber algum conhecimento. Quando eu estou no modo luta ou fuga, o meu córtex pré-frontal é desligado. Porque qual que é a prioridade do corpo? Lutar ou fugir para manter a sobrevivência. O cérebro não separa o que é um ataque de cobra ou se é alguém gritando comigo. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Se eu grito com você, alguém chega aqui nesse estúdio gritando. O que vai acontecer? É involuntário. É involuntário. Por quê? O seu sistema de defesa da vida foi ativado. Nesse momento, você está em pânico. Pode ser que você tenha atitudes aqui que daqui a pouco você nem lembre. Você fala, nossa, aquela pessoa que entrou lá, gritou. Eu pulei da cadeira, nem lembro o que eu fiz. Entende? Isso reflete na nossa vida adulta. Acredito que diretamente em relacionamento. Total. Na profissão. E também tem a questão da frustração, né, Thelma? Porque uma criança, muitas vezes, quer alguma coisa, a mãe fala, não, vai comer doce agora, porque a gente vai almoçar. E depois do almoço, você come o seu doce. Ou você come no dia da semana que foi o dia do doce. E a criança começa a espernear, porque ela fica naturalmente frustrada. E eu imagino o quanto de adulto frustrado hoje exista porque não resolveu bem essa questão da infância. Na verdade, não é bem assim. Vamos parar pra pensar que nós, adultos, também nos frustramos? Diariamente. All the time. Então, às vezes, você queria um emprego e não deu certo. Você queria, sei lá, comprar um carro e não deu. Você queria fazer uma viagem e não conseguiu. Você queria que um relacionamento dê certo e não deu. Então, a frustração, gente, ela faz parte da vida. Desde que a gente nasce. Não é? A diferença é que você hoje tem recursos pra lidar com a sua frustração. Ou não, tá cheio de adulto que não tem. Tem adulto que se frustra também, ele vai beber, ele vai usar droga, ele não dá conta daquilo. Mas vamos voltar aqui pra infância. Uma criança se frustrou porque não comeu o doce. Pra ela, aquilo é uma coisa muito grande. Pro adulto, não. Ai, que absurdo, essa criança chorando porque não comeu um doce. Lembra que ela não tem um cérebro como o nosso. E que o mundo dela é isso. É o brinquedo, é o doce, né? É o mundo lúdico da criança. Então, ela queria aquele doce. Não leva pro lado pessoal, né? Nesse momento, você não tem que levar pro lado pessoal. Mas mantenha o limite. Você não vai dar o doce só porque a criança tá chorando. E esse é um grande desafio pros pais. Porque o pai pensa assim, eu falei não, essa criança chorou, e eu não queria que ela chorasse, eu queria que ela entendesse o meu não. Só que, normalmente, não é isso que acontece. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? Manter esse limite. E acolher a frustração da criança. Como? Filho, agora não é a hora do doce. Eu sei que você queria o doce. O doce vai ser tal dia, você fala qual que é o combinado, mas vem cá, eu sei que você tá triste. A mamãe também fica triste, às vezes, quando eu não consigo isso ou aquilo. Vem cá. Vem cá, abraça a mamãe. E você vai ajudar essa criança a se acalmar. Você vai reconhecer o que ele tá sentindo. Você vai validar que ele tá triste. Você não vai falar pra ele, não, por que você tá chorando? Engole esse choro, você não tem que chorar coisa nenhuma. Percebe a diferença? Acolhe. Eu mantive o limite. E também tô dando educação emocional, porque eu tô nomeando o que ele tá sentindo. Olha, filho, eu sei que você tá triste, porque você queria o doce. Mas o dia do doce é esse, esse, esse. Mesma coisa, vamos supor, um brinquedo. Com meus filhos aconteceu muito isso. Eu no shopping, eles queriam uns brinquedos. Meu Deus, eu moro nos Estados Unidos. Pensa, é um paraíso, né? Uma loja de brinquedos. Você entra, até adulto fica doido. Até a gente tem outlet, fica louquinha. Não, eu fico na loja de brinquedos mesmo. É, a gente quer tudo, é muito... É no mercado. E eu fazia aquele combinado antes de sair de casa. Gente, vamos ir passear no shopping, tá? Hoje a noite não vai comprar brinquedo. Mesmo fazendo combinado, eu sabia que podia acontecer de chegar lá e eles não cumprirem e começar a querer os brinquedos. Quando isso acontecia, por alguma razão que eu tinha estabelecido de não dar, sei lá, ou porque ia ter aniversário em breve, ou porque não queria dar mesmo, independente da razão, eu sempre falava, pode entrar na loja, pode pegar, pode olhar. Mas filho, lembra, esse brinquedo aqui você vai ganhar no seu aniversário. Ou então, que tal juntar dinheiro pra você comprar esse brinquedo? Você acabou de ganhar um, filho. Hoje em um momento vai comprar esse. Vamos juntar toda semana no cofrinho pra você comprar esse brinquedo? Então eu acabei usando esse desafio de uma loja, por exemplo, ensinar uma importante habilidade de vida que é economizar pra comprar aquilo que a gente deseja. Então os meus filhos hoje têm a própria... têm as mesadas, né? Eles guardam e eles compram muitas coisas do que eles querem. E isso é incrível, porque ele entende o valor. Às vezes eu falo, ele quer algo, eu falo, ai, compra com o seu dinheiro. Ah, não, não vou gastar meu dinheiro com isso, não. Eu falei, muito bem. Então é porque você não precisa. Toma, mas compra você, mamãe. Não, é bom que você estimula a criança. Vou deixar uma dica importante aqui, sabe? Sempre que for fazer uma escolha pra comprar algo, ensina o seu filho a se fazer a seguinte pergunta. Eu preciso disso ou não? Então eu sempre pergunto pro meu filho, você precisa disso, filho? Ele para e pensa, não. Ele guarda o dinheiro, entendeu? Então ele já tem essa consciência do que é importante comprar, o que não é. E pro adulto também. Se a gente for parar pra perguntar, pensar, a maioria das vezes a gente não precisa daquilo, né? E, Luna, a gente tem que exercitar um pouco isso daí. Educação financeira também. Eu vou dar uma cena, comprar aquele mini-golf que você viu ali no jogo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um outro drama do adulto moderno que virou pai ou virou mãe. Nós que vivemos nesse mundo atarefado, cheio de atividades, a gente tem muita mãe solo, muito pai solo. Então a gente trabalha fora de casa, a gente trabalha em casa e a gente é pai ou é mãe. A gente estava até falando isso ontem com a nossa amiga Thalito que está aqui, que tem um bebê, tem quantos anos, tá? Um ano e um mês. Um ano e um mês. E aí ela falou, olha, quando eu vou lavar uma louça, eu levo ele para lavar uma loucinha comigo. Ele tem uma loucinha de brincadeira e tudo mais. Que bacana! Maravilhoso isso, gente! Porque muitas vezes, e há um vídeo, inclusive, do seu que eu vi, que é do tipo, ô mãe, vem brincar comigo. Filho, você não está vendo que eu estou ocupado? Mãe, vem fazer a lição comigo. Filho, você já é grandinho. Você consegue fazer isso sozinho. E eu adorei. Você nunca tem um tempo para a criança. Pois é. E isso reflete muito mal no adulto também, né? É engraçado. Tudo quanto às crianças refletem. Mas como que a criança vai se sentir nesse momento? Como que o pai tem que lidar com isso? Vamos entender uma coisa, gente. As crianças, os adultos, o ser humano em geral, nós possuímos necessidades emocionais. Todos nós temos. Todos nós precisamos de afeto, de se sentir pertencente ao ambiente, se sentir querido, amado. Imagina uma criança que é 100% dependente do pai e da mãe. O pai e a mãe é o mundo dela. Então ela quer o olhar do papai e da mamãe, não só porque ela quer aquela atenção, ela precisa daquilo porque ela está em construção. Ela vai aprender a se amar e a se querer bem a partir do olhar dos pais. Então se toda hora que eu vou lá no meu pai e na minha mãe eles nunca me dão atenção, o que eu começo a sentir? Eu não sou importante. A louça é mais importante, o trabalho é mais importante, os amigos é mais importante, tudo é mais importante que eu. Minha mãe e meu pai nunca têm tempo para mim. e isso causa um buraco muito grande. Essa criança vai começar a buscar atenção em algum lugar, né? Seja nos amigos, seja no relacionamento mais tarde, fica aquele buraco, né? De que, meu Deus, eu não recebi o que eu precisava, não estou abastecido. Então a criança que ela é abastecida dentro de casa, ela fica mais calma, mais segura, mais tranquila, ela tem uma melhor autoestima. e a gente sabe que no início da vida essa demanda é muito grande. Então, gente, quem ainda não tem filho, pense nisso. Eu estou disposta a estar emocionalmente disponível para os meus filhos? Porque se vocês não têm disposição para poder estar com uma criança, é melhor não ter filho, gente. Então tá, você trabalha, você tem uma vida, eu também trabalho pra caramba, mas em algum momento do seu dia, o seu filho tem que ser a sua prioridade. Não importa se você trabalha 12 horas, 14 horas, porque eu sou dona de casa, gente, eu não tenho ajudante, eu moro nos Estados Unidos, a vida lá é assim. A gente, eu e meu marido, que cuidamos de casa, de filho, trabalho, a gente faz tudo. Imagina se eu começo a pensar, ah, eu não tenho tempo, né? Aliás, não estaria nem aqui, porque é tanta coisa para fazer que eu estava lavando roupa, entendeu? Então, é importante ter disciplina e ter foco na vida. Você decidiu ter filhos, decidiu ter uma família, então invista nela. E o mínimo que você tem que fazer é dedicar tempo pra ela. Cheguei do trabalho, estou cansada? Tudo bem, mas seu filho ficou o dia inteiro na escola com uma professora, ou com uma babá, ou com alguém que não é você, que não abasteceu as necessidades emocionais dele. Então, assim, nada é desculpa, entendeu? Mesmo que você tenha milhões de coisas, tira um tempo do seu dia pra estar com o seu filho de verdade. Não só fisicamente presente, mas longe do resto, longe do celular, longe dos e-mails, sabe? Olhando pra essa criança, dando atenção. Todo mundo gosta. Imagina você ter um marido que nunca olha pra você, que nunca ouve o que você tem a dizer, que nunca conversa, que nunca se importa com você. Como você se sente? Triste. Né? Mesma coisa em criança. Se tem barato e rejeitado. A diferença é que a gente é adulto, a gente pode escolher, falar, não, eu não quero essa relação. E a criança? Não. Só tem aquele pai e aquela mãe, ela precisa aguentar aquilo. E isso também se torna abuso emocional e se torna até negligência, muitas vezes. A negligência é diferente, porque a negligência é quando o pai e a mãe realmente não se importam, não se importam se a criança está limpa, se a criança se alimentou bem. Isso é negligência física, tem a negligência emocional. Não está preocupado se a criança está triste, se ela está frustrada, se ela está com algum problema, se ela está carente. E isso também são experiências adversas na infância e causadoras, potencialmente causadoras de trauma, né? Thelma, e você desenvolveu um método? Não é método. Não é método? Não é. É educação neuroconsciente. é uma abordagem educacional baseada em neurociências, né? Eu sou biomédica, e eu sempre tive esse olhar para a saúde humana, né? Eu sempre tive essa coisa de querer entender o corpo humano, como funciona, né? Eu sempre, desde muito novinha, eu até conto isso no meu segundo livro, no Educar, é um ato de amor, mas também é ciência, eu questionava, assim, caramba, por que eu agi dessa forma? E aquela pessoa, por que ela agiu daquela forma? Eu sempre questionei muito compreender o que motiva uma pessoa a agir, sabe? X ou Z? E quando você começa a entender a neurociência, gente, explica tanta coisa, é tão maravilhoso, que o doutor Bruce Perry, né, ele escreveu um livro com a Oprah Winfrey, que se chama What Happened to You? O que Aconteceu com Você? Então, nesse livro ele fala que a gente tem que mudar a pergunta que a gente faz para as pessoas, porque quando a gente vê alguém problemático, né, alguém que está ali causando muito, uma pessoa que você fala que pessoa difícil, que pessoa chata, que pessoa terrível, geralmente você julga, né? Nossa, qual que é o problema dessa pessoa? Por que ela é assim? Deus me livre. Então, todo mundo tem uma história, a gente tem que mudar essa pergunta para o que será que aconteceu com essa pessoa? Porque ela é fruto de uma história. Então, a neurociência, ela consegue explicar comportamentos, né, explicar o seu desenvolvimento, como que você, como que as suas primeiras experiências lá no início da sua vida, estão até hoje impactando o seu comportamento. Você, inclusive, vou até voltar daqui a pouco para responder essa pergunta que você tinha feito ali, que ficou em aberto, que me ocorreu agora, me lembrem, gente. Antes que eu me esqueça, mas só para concluir aqui com a Luna, acertei, né? Acertei. Não é Lina, não. Não é Lina, e eu calo a Luna. Adorei, que ia ser boa. Então, Luna, a abordagem neuroconsciente, ela traz a neurociência, a biologia humana por trás do comportamento infantil. Então, não é uma metodologia, não é uma técnica, é você entender como somos programados, entende? Como é o filhote do ser humano. Isso tira muito peso da maternidade, porque você fala, caramba, não é que eu sou uma mãe ruim? Essa criança está chorando simplesmente porque é assim, entende? Ela não consegue ainda lidar com a frustração. e isso deixa muitos pais desesperados, né? Eu mesmo já fui essa mãe desesperada, pensando, caramba, eu faço tudo que eu já aprendi, nada funciona. Mas nada realmente tem tanto valor quanto conhecer o comportamento, né? Então, essa abordagem nasceu para levar esse conhecimento, não somente para pais, mas também para profissionais, né? Hoje eu certifico pediatras, psicólogos, pedagogos, na minha abordagem educacional. Eu criei a Academia da Educação Neuroconsciente, e agora a gente vai começar a certificar escolas também. Então, é algo que precisa se estender para todo mundo entender, né? Para você se entender, para a gente se entender. Mas o que eu estava falando aqui que lembrei, que você tinha me falado, ah, tem problema deixar o bebê chorando no berço? Lembra que você deu aqueles exemplos? E eu não respondi, eu falei, puta, é importante essa pergunta que ela fez. E eu vou voltar aqui, porque vocês estão falando sobre o que acontece na infância impactar o comportamento do adulto, certo? Essa história de deixar o bebê chorando no berço, gente, olha, vamos ver a loucura que é isso. O bebê nasceu, certo? Ele anda? Não. Ele fala? Não. Ele tem como levantar e pegar um leite lá na geladeira? Pobrezinho. Ele tem como trocar a fralda dele? Ele não consegue nem virar de bruxos. O que acontece com esse bebê? Ele é 100% dependente de um ser humano para cuidar dele. Então, em que momento chorar pode estar errado? Ele nasceu para chorar. É a única forma de comunicação. Então, por que as mães acreditam que tem que deixar o bebê chorando no berço se ele nasceu programado para confiar nesse adulto cuidador dele? Nós somos biologicamente programados para confiar que os nossos pais vão manter a nossa sobrevivência como? Nos alimentando, nos protegendo e nos cuidando. Nós somos a espécie de mamífero que demora mais tempo para se tornar independente. Até para andar. Os filhotes de cachorro, de vaca, nascem e saem andando. A gente não. Demora um ano para começar a andar. Anos para falar. Então, a violência começa aí já, né? Desde o berço. O bebê chorou, pega, gente. O que o povo fala nos antigos? Ai, vai ficar mal acostumado. Mal acostumado com o quê? Em ter certeza que ele está recebendo o seu afeto, o seu cuidado e a sua proteção? Pelo contrário, você vai deixar ele calmo. Vai deixar o cérebro dele seguro de que ele está sendo visto, ele está sendo cuidado. E o apego seguro, o vínculo, ele é estabelecido dos 0 aos 3 anos de idade. E a qualidade desse apego, gente, determina todas as próximas relações que teremos. O que acontece quando você deixa um bebê chorando no berço? O que ele vai entender? Ele não. O cérebro dele, que na verdade é o sistema límbico, né? Que cuida da nossa sobrevivência, das nossas emoções. Ele não tem raciocínio. Esse cérebro vai entender. Eu estou chorando e ninguém vem. alerta, perigo. Esse corpo começa a produzir hormônios do estresse. Cortisol, noradrenalina, adrenalina, acelera o coração. Isso impacta negativamente o desenvolvimento do cérebro. Porque o nosso sistema de alarme, ele não foi programado para ser ativado toda hora. Ele foi programado para momentos em que você precisa de fato proteger a sua vida, sei lá. Tem uma cobra ali que vai te picar. Tem uma moto vindo na sua direção. entende? E quando você vive com pais que ativam esse sistema dia e noite? Porque te punem, porque te castigam, porque acham que você não merece amor ou que você está fazendo algo de propósito. Ou não dá colo para um bebê que nem andar, sabe? Para não estragar. Na verdade, é o contrário. Está estragando. Porque a arquitetura cerebral é fortemente construída do zero aos três anos. Então, deem colo para os seus filhos. E assim, o que acontece? Por que a criança para de chorar depois de dois, três dias chorando? Ela para. Ela entende que não adianta mais. Ninguém vem. Então, ela se entrega. Ela está entrega. Tipo, não adianta. E isso, tem uma teoria que fez um estudo sobre isso que se chama desamparo aprendido. Eu aprendi que não adianta eu chorar. Eu estou só. O desamparo aprendido forma adultos que não pedem ajuda para ninguém. Não vai adiantar eu pedir ajuda. ninguém vem. O que eu sinto não é importante. Não vou falar sobre isso. Deixa eu sofrer calado. Entende? E é consciente? Não, é inconsciente. Porque nós temos dois tipos de memória. A gente tem memória explícitas e temos memórias implícitas. As memórias implícitas, elas ficam guardadas no nosso corpo de forma inconsciente. Então, a gente não tem memória real, mas seu corpo sente. Então, às vezes, você vai sentir um cheiro em alguém e fala nossa, esse cheiro me remete a coisas boas da minha infância ou coisas ruins. Entende? Ou um som, alguém grita e você não lembra bem, mas de repente seus pais gritavam tanto com você quando você era um bebê e aquilo virou um gatilho enorme. Você não pode ouvir ninguém gritando. Entende? Então, assim, nós somos seres complexos, né? Porém, também lindos demais e que precisamos ser respeitados, compreendidos, bem tratados, né? Grandes causas da violência que existe no mundo vem da infância. É aprendido em casa. Isso não sou eu que estou falando, né? Existem milhares de estudos mostrando. Sim. E você falou que do zero aos três anos é uma fase muito importante para esse desenvolvimento da criança. E a gente está na era da internet, na era das telas, onde você resolve um choro com um celular, com um tablet, onde você... Eu várias vezes vou para restaurantes e vejo que mães, às vezes, não estão conseguindo controlar os filhos e para elas poderem ter um momento agradável, seja com a família delas ou ela e o marido, ela dá o celular para o filho, um tablet, e o filho para de chorar ou de reclamar. O que o impacto das telas causam no desenvolvimento dessas crianças? É, muito bom falar sobre isso, gente. Vamos lá. A gente vive num mundo digital agora, né? Eu entendo que é desafiador demais manter as crianças longe da tela, mas é possível, né? Ela em casa super controla o acesso, mas vamos lá. Tanto a Associação Americana de Pediatria quanto a Brasileira não recomendam o uso de tela por crianças menores de dois anos, justamente porque é um período muito crítico de desenvolvimento da fala. Aliás, vivemos agora uma epidemia de atraso de fala devido ao uso abusivo de tela por bebês. O que acontece? O bebê, quando a gente está crescendo, se desenvolvendo, a gente olha muito para a expressão facial do pai, da mãe, como que pronuncia, né? Com a boca, os gestos. Então o bebê está aprendendo a se comunicar a partir dessas expressões, dessas trocas com o pai e com a mãe. Quando a gente está num celular, não existe esse estímulo, não existe esse olho no olho, essa troca que é tão importante para a produção de sinapses mesmo no cérebro da criança. e fora isso, o celular vira uma chupeta para a criança se autorregular. Lembra que a criança não consegue se acalmar sozinha? Então ao invés de dar uma chupeta, muitos pais dão um celular, porque aquilo distrai ela. Porém, não está ensinando ela a lidar com o que sente. Isso impacta profundamente no aprendizado dela se autorregular. Porque ao invés de eu estar com ela como um apoio para ensinar ela a lidar com uma raiva, com a frustração, eu simplesmente calo aquela emoção. eu não uso aquela emoção para ela se desenvolver. Eu quero calar aquela emoção. E o que acontece quando a criança sai do celular? Veja um caos. Ela não sabe se comunicar, ela não sabe lidar com o que sente, se torna uma criança altamente agressiva, impaciente, e que os pais falam meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? E aquilo retroalimenta o vício, porque daí não aguenta tolerar a criança fora da tela, dar a tela de novo quando vê a criança está oito horas por dia numa tela. Então assim, gente, tela, pode usar? Pouco. Nesse período, se possível, evite de fato. A gente não precisa de uma tela, nenhuma criança precisa. A criança precisa engatinhar. Ela precisa de brinquedos para ela mexer, até panela. A criança brinca com qualquer coisa, papelão, colher. Então arruma um canto para a criança com papel, com caneta, com coisas para ela criar, explorar, deixar ela ser criança. Quem inventou de dar celular para alguém, para uma criança, é um adulto. nós fomos criados sem celular, todos nós tivemos infâncias e boas infâncias de poder brincar, correr, subir numa árvore, se relacionar com outras crianças, brincar de pega-pega. Então é sobre isso. Mas o que pega muito? Os pais também estão viciados em tela. Então eles não querem sair da tela. E aí eles dão uma tela para o filho também. Então aí é outro desafio, é eu entender que eu também preciso deixar a tela. Que é o tal do exemplo que você falou. Exatamente. Então lá em casa, por exemplo, a gente tem uma regra, depois das seis horas ninguém mais mexe no celular. Nem eu, nem meu marido. Não tem telas. A gente interage, a gente fica juntos, os quatro, entende? A gente vai jantar, a gente faz uma comida, a gente joga um jogo, ou então vai lá fora, conversar, entendeu? A gente faz alguma coisa juntos, então está todo mundo conectado. Isso é muito bom, porque também ajuda as crianças a dormirem melhor. Criança que fica na tela até na hora de dormir, demora mais para dormir, entende? Pode acordar mais vezes à noite, ou demorar mais para pegar no sono. Então assim, tem muitas consequências, né? Fora a educação emocional, que a criança não aprende a se relacionar. Ansiosíssima. Muito ansiosa. Eu gosto assim, tem uma vantagem na nossa criação, eu acredito que a maioria das balzakers passaram por isso, porque foi o que você mesma disse, que a gente naquela época não ficava na rua, vivia com o pé encardido de asfalto, subia em árvore, caía, o joelho todo ralado, tudo. Então a gente teve, né? E isso é gostoso, porque faz a gente criar memórias. Muito. Então assim, eu tenho muitas memórias desses momentos com os meus amigos, momentos com os meus pais, foi que você falou, você falou cheiro, eu senti cheiro de Natal, não sei se é alguma árvore que libera alguma coisa, mas toda vez que chega perto do Natal, eu falo, aí ó, cheiro de Natal, ou qualquer pessoa que está com algum perfume, é um cheiro de um bolo, nossa, minha avó fazia um bolo com esse cheiro. Enfim, e eu gosto também que você fala, Thelma, que a infância não pode ser uma fase dura, porque ser adulto já é duro. Então como proporcionar uma boa infância para uma criança, mesmo às vezes, a gente, nem levando em consideração coisas materiais, né? Sem levar em consideração isso. É questão psicológica, mas de neuro, neuro, o que você fala? Neuro consciente. Neuro consciente. Você falou uma coisa aí, peraí, rebobina, porque você falou uma coisa importante. Criar memórias, do cheiro. Ah, é, de criar memórias. Não, mas você falou uma outra coisa depois. Do cheiro. Você falou um negócio... Ah, o negócio da infância. A infância não pode ser um momento duro. Isso, isso, isso. Ser adulto já é duro. Na verdade é assim, gente. Pare e pensa numa criança. O quanto ela se frustra naturalmente por tantas coisas. Já é muito duro naturalmente, entende? Ela é pequena, ela não consegue pegar um negócio ali em cima, tudo ela precisa do pai e da mãe. Ela é, sabe, 100% dependente. não tem nada de fácil nisso. Ela tá aprendendo a andar, ela tá aprendendo, né, a pegar as coisas. Então, é desafiador. Ela quer um brinquedo, não pode. Ela quer não sei o que, não pode. Ela se frustra o tempo inteiro. Então, o que eu falo é que a gente não precisa querer adicionar uma dose extra de dor pra ensinar. Porque todo dia tem muito aprendizado já no que é natural da vida, entende? Eu não preciso querer fazer você sofrer pra aprender algumas coisas, porque o dia a dia, gente, ensina muito. Sabe, você vai ter questões com o namorado, você vai ter questões no trabalho todo dia pra resolver. Olhando pra uma criança, muitos pais pensam assim, não, deixa chorar, tem que sofrer pra aprender. Mas, gente, vamos ressignificar tudo isso. A criança tá em desenvolvimento, ela precisa de um adulto pra guiá-la, pra treiná-la, pra ela desenvolver essas habilidades de vida. Então, o que é uma infância feliz? Foi muito bem colocado o que você falou. Uma infância feliz não tem nada a ver com bens materiais, tem a ver com presença emocional. É isso que vai proporcionar uma infância feliz pra uma criança. É saber que, puxa, papai e mamãe estavam lá. Ele não vai nem lembrar o que esse pai ou essa mãe falou, mas ele vai lembrar como esse pai e essa mãe fez ele se sentir. Sabe? Especialmente nos pequenos momentos do dia a dia. Às vezes a gente acha, ai, meu Deus, eu quero levar meu filho pra Disney, porque assim ele vai ser feliz. Não, ele pode ser muito feliz todos os dias nas pequenas coisas. Na hora do banho, com uma musiquinha que você canta, você confiar na capacidade dele. Ele se sentir, puxa, mamãe e papai confiam em mim, olha só. Eles vão deixar eu andar de bicicleta, entende? Olha só, eu já consigo comer sozinho. Essas pequenas conquistas do dia a dia são incríveis pra criança, né? Ela se sente super feliz. Então, uma das formas também dos pais darem essa alegria pros filhos é confiar na capacidade deles, é deixar que eles exerçam esse desenvolvimento da autonomia, né? Que também, autonomia e independência não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, meu filho tem que ser independente. Não, crianças são dependentes. Nós somos dependentes dos nossos pais, aliás, por muito tempo, não é? Então, a criança, ela depende do adulto e é assim que tem que ser mesmo. Mas, a autonomia precisa ser estimulada, porque isso cria uma criança segura, né? A gente quer autonomia desde que a gente nasce. Então, conforme você vai crescendo, daqui a pouco você quer pegar a escova e pentear o cabelo, aí a mãe tira a escova da mão, essa criança chora, dá um berro, e ela quer o quê? Ela quer conseguir pentear o cabelo dela. Deixa a criança fazer. Então, pai e mãe muito controlador, não quer, quer tudo o jeito dele, né? Tem que pôr a roupa que eu escolhi, tem que pôr o sapato que eu quero. Então, assim, começa a deixar a criança escolher um pouquinho. Filho, você quer essa blusa ou é essa? Né? Que tal você lavar o seu corpo hoje com sabonete? Tá aqui na sua mão. Tudo isso é um presente pra criança, entende? Puxa, minha mãe confia em mim, eu tô conseguindo, sabe? Eu sou capaz. é a construção dessa autoestima, desse senso de capacidade e do afeto, principalmente do afeto, pra que essa criança possa errar, errar em segurança, sem sofrer castigos, né? Esse é um grande aprendizado. E como não confundir todo esse cuidado que você falou que é maravilhoso, né? Eu acho que a próxima geração que vem aí com essa educação neuroconsciente vai ser uma geração muito bacana, porque vão ser pessoas com muito mais controle emocional. Mais inteligência emocional. Agora, como não confundir isso com mimar a criança? Boa, boa pergunta. Porque muitas vezes, ah, você tá pegando ela no colo, você tá dando um abraço nela depois dela chorar e fazer birra porque queria pegar um brinquedo que agora ela não pode. Você tá mimando. Não, isso não é mimar. Mimar é se eu pegar e der o brinquedo pra ela. Como entender o limite de não fazer um ou outro, assim, tá indo pelo caminho certo? Eu acho assim, eu não gosto muito de usar certo ou errado. Eu acho que cada pai e mãe tem que olhar pra sua história, pra sua criança e reconhecer, cada filho vai ter uma necessidade diferente do outro. Tem um que precisa de mais toque, tem outro que precisa de mais conversa. A gente precisa começar a olhar pro ser humano. Quem é esse ser humano? Conhecer quem é esse ser humano. O que que é mimar? Gente, a diferença de mimar, lembra que eu falei dos limites respeitosos? O limite respeitoso é eu colocar um limite, manter aquele limite, acolher aquela criança. mimar é se eu botei um limite, essa criança chorou, e esse choro fez eu mudar de ideia, porque eu não quero aguentar o choro dela, eu vou lá, então tá bom, vai, para de chorar, você não vai para de chorar, eu vou comprar o brinquedo e te dou. O que que ela tá associando? Quando eu choro, eu consigo o que eu quero. Mesmo de forma inconsciente, porque o cérebro entendeu, opa, olha só, deu certo isso que eu fiz, chorei, ganhei. Consegui. É uma associação inconsciente. Isso reforça aquele choro. Ela reforça, toda vez que você falar não para ela, ela vai chorar mais e mais e mais até ceder, entende? Então você mesmo, por não conseguir manter os seus limites, tá criando uma criança que não vai conseguir lidar com o não. Entende? Isso é mimar. Então eu te dou o que você quer para não ter que aguentar o seu choro. Sendo que, eu manter o limite e compreender e validar aquele choro é um caminho de ensinar a criança a lidar com essa frustração, porém com o meu apoio e não sozinha. Percebe a diferença? Sim. Então para isso, eu preciso me fortalecer também e parar de levar esse choro para o lado pessoal. Tudo bem a criança chorar. Tudo bem ela ficar triste. Não tem como você fazer ninguém feliz 24 horas por dia. Isso é impossível. Então às vezes o pai e a mãe tem aquele ideal. Ah, eu quero que meus filhos sejam felizes, que não sofram. Gente, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai ficar triste. E está tudo certo. A gente sobrevive. A questão é, você está ficando triste, você está ficando abandonado na infância ou tem alguém te acompanhando? Tem alguém te vendo? Tem alguém te treinando? Tem alguém te preparando para esse voo que um dia você vai dar? Faz sentido? Total. Total. Você sabe que você falou aí das crianças, das diferenças e eu sempre ouvi dos meus pais fazer mais uma e você faz mais uma e a gente... Não queria acabar, mas enfim. O Thelma, eu sempre ouvi dos meus pais Poliane, é tão tranquila, Kalina, por que você veio assim, agitada, Nossa Senhora Aparecida? Você, tipo, sei lá, não ouvi insuportável, mas você é tão... Lógico, sou muito mais expansiva e tal. E às vezes tem muitas crianças que ouvem isso e minha irmã tem cinco anos de diferença de mim, mas a gente vê que existem, por exemplo, a gente estava falando sobre isso também, gêmeos ou gêmeas, as irmãs nasceram da mesma placenta, mas uma é tranquila, a outra é o capeta. Normal. Por que isso acontece? Bom, nós somos diferentes, né? Irmãos não tem nem igual a ninguém. O ser humano é diferente, nós somos únicos, né? O seu código de DNA não é igual de mais ninguém. Então, isso é um problema porque a gente quer rotular, né? Tipo, ai, um é calmo, o outro é nervoso, o outro é preguiçoso, o outro é não sei o quê. Então, essa diferença, na verdade, é uma riqueza. Olha para a natureza. Quantas diferenças de flores, de cores, de árvores, né? De diferentes montanhas, diferentes... Tudo! A natureza é diversa. E nós somos diversos. Isso é maravilhoso. Isso não deveria ser visto como um problema, né? O problema é querer que todo mundo seja igual. Pensa só. Agora, irmãos, mesmo gêmeos, eles são diferentes porque cada um interpreta de um jeito. Cada um vai ter a sua personalidade baseada em como ele interpreta o ambiente. A mãe nunca trata os dois filhos da mesma forma. Eu tenho dois filhos. Essa história de que, ah, eu tratei todo mundo igual, não é verdade. Sempre tem o preferido. Não é só isso também, o preferido. É porque cada filho é acessado de uma forma diferente. Por exemplo, a Luísa adora colo, minha filha. Se eu ficar dando colo para o Lourenço, ele vai me... Sabe? Para, mamãe, não quero. Então, a relação que eu tenho com a Luísa não é a relação que eu tenho com o Lourenço porque eles são pessoas diferentes. É igual quando a gente tem duas melhores amigas. Com uma, se se relaciona de um jeito e com a outra de outro. Não é assim? É porque cada ser humano é de um jeito. E isso é muito bom. Eu acho que o mais importante é os pais entenderem isso e pararem de rotular e também de idealizar um filho perfeito. Porque um grande problema é assim, você não é mãe ainda, aí você fica idealizando. Ai, quando eu tiver uma filha, ela vai ser assim, ela vai ser assado, ela vai fazer isso, ela vai ser aquilo. Aí nasce a sua filha, que é ela. Você compara com o projeto de filho que você idealizou e não bate. Aquilo te traz uma frustração tão grande. Porque daí sua mãe queria que você fosse calma. Queria que você fosse alguém que você não é. E o quanto isso fez você se sentir não vista ou invalidado ou até inadequada, entende? Sendo que de repente o seu jeito de ser é uma grande potência. Se a gente focar na parte positiva de cada filho, a gente vai reforçar as potencialidades de cada um. Ao invés de querer que aquilo seja um problema, não é? Sim. Com certeza. Tem mais um minho para a gente finalizar? Quero agora falar da Thelma Mãe para a gente encerrar. Vamos lá. o que você pode dizer para a gente que é a sua maior conquista como mãe ou o que você mais colhe de positivo com os seus filhos aplicando tudo isso que você lindamente falou para a gente aqui hoje e que você aplica na sua carreira como neurocidiativa? Sim, na minha vida, gente, eu tenho muito, muito, muito orgulho de quem eu me tornei como mãe. Sabe? Porque é aquela história, eu consegui quebrar ciclos e aprender a fazer diferente e a partir disso inspirar outras pessoas a fazerem também. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Para mim, o meu maior orgulho é ver o resultado disso em quem meus filhos são, em como eles confiam neles, sabe? Quanto eles podem chegar para mim. Falar, mamãe, isso que você falou aí não faz sentido. Olha só. Aí eles vêm, e eu dou espaço, né? Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu falo, gente, é mesmo, filho, você tem razão. Você está certo. Então, esse poder de chegar, argumentar e falar é uma coisa que na nossa geração não existia. Imagina? Eu falei para você ficar quieto, cala a boca, acabou. Quantas vezes a gente engolia aquele, você tinha tanta coisa para falar, né? E que ninguém nunca quis ouvir. Então, eu me sinto muito feliz de ver os meus filhos mesmo com sete, oito anos argumentando, conversando, se posicionando de forma respeitosa, né? E outro dia eu peguei, tem um tempinho já, mas eu peguei a Luísa e o Lourenço tentando montar um brinquedo bem difícil. E eu estava escutando a conversa dos dois. Aí o Lourenço falou assim, Luísa, eu sei que você vai conseguir. Não desiste. Se você não conseguiu agora, tenta mais vezes até você conseguir. Eu vou te ajudar, você vai ver. Eu falei, gente, que demais, porque eu falo muito isso para eles, né? Filho, não deu certo ainda, persista. Tudo que você quer fazer e não conseguir, você tem que treinar para aprender. Então, às vezes a gente, como mãe, acha que está falando e o filho não está nem ouvindo. Mas eles estão guardando aquilo, tanto é que eles estão falando para os amigos, falando para... Reproduzindo. Então, essa questão de ser o exemplo é muito recompensador, né? Que legal. Nossa, maravilha. Obrigada pela conversa de hoje. Obrigada. Tenho certeza que você inspirou várias balsáquias para estimular, motivar, serem pessoas melhores, pais, mães melhores, até filhos melhores também. Obrigada. Muito obrigada. Mas eu quero terminar isso aqui, gente, dando um recado importante. Qual que é a câmera que eu olho? Essa ali, ó. Gente, isso aqui não tem nada a ver com perfeição, tá? Tirem esse peso pesado. Ah, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser uma mãe perfeita. Isso não existe. Eu não sou perfeita. Ninguém é. Na humanidade, nós somos falhos. Eu falo que todo esse conhecimento é uma jornada de evolução, de aprendizado, e que pode sim nos ensinar a errar menos, mas errar a gente sempre vai errar. E os eus, o que a gente vai fazer com eles? Nos acolher. Perdoar, levantar, né? E persistir até alcançar aí os nossos objetivos. Então, é isso. Maravilhosa. Fala pra gente também como a gente te encontra nas redes sociais e os seus livros, porque você pode ajudar toda essa turma através da leitura. Meu Instagram é telma.abraão, lá tem links, eu sou autora, já tenho nove livros publicados, tenho dois livros físicos, Pais que Evoluem, O Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência, que aliás vende na Amazon no mundo inteiro, vende no Japão, na Austrália, no continente europeu. e na Amazon eu tenho já sete livros, leituras rápidas, onde eu abordo dores pontuais. Por exemplo, como lidar com as birras, como parar de gritar, traumas de infância, brigas entre irmãos. Gente, eu vou ler tudo quando eu virar mãe. E são leituras rápidas, então assim, quem tá naquele desespero, meu Deus, o que eu faço com meu filho, meu filho tá fazendo uma birra, vai lá, corre na Amazon. Esses da Amazon custam só R$ 5,99, realmente. Super acessível. Super, pra todo mundo. Não tem desculpa. Obrigada, obrigada por ajudar a gente a encerrar com nossa chave de ouro esse último episódio da primeira temporada. Eu que agradeço. Bom retorno pros Estados Unidos. Obrigada, gente. Venham me visitar. Ai, nossa, pra amanhã. E a vocês, Balzacers, obrigada por toda esta temporada. Foi extremamente incrível. A gente tá muito satisfeita e grata. E olha, eu faço um convite. Se você ainda não acompanhou os outros episódios, temos episódios incríveis com mulheres entrevistadas maravilhosas também, não é mesmo, Lulu? É isso. Escutem a gente, assistam. A gente tá preparando a segunda temporada pra continuar com convidadas e convidados também, assim, que só agregam na nossa... na nossa... na nossa vida. Na nossa vida. Ai, eu tô emocionada. Eu tô triste. Te dou colinho, meu amor. Balzacers, maio estaremos de volta, como dissemos. Mais uma vez, convido vocês a entrarem no nosso canal, a seguirem, a ativarem o sininho. Também a gente no Instagram, a gente vai deixar aqui todos os nossos arrobas, TikTok também. E a gente vai estar por lá. A gente vai se vendo nas redes sociais, porque lá a gente vai estar movimentando, tá bom? Em maio a gente tá de volta. Muito obrigada por essa primeira temporada maravilhosa de Balzac's Podcast. E até... Sem pode, sem pudor, estaremos de volta em maio. Cada vez mais. Beijos, anamããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã